o que nós vamos fazer hoje então vamos lá a gente vai começar com esse aqui muito bem e depois depois nós vamos depois a gente vai ter o que você vai tomar depois vai fazer depois da atividade depois que você trocar de roupa você vai poder eu quero de ver você não tava onde? Tchau, tchau.